Começando o programa com música, vamos conhecer uma banda de jazz criada em Campina Grande por três músicos. Com a formação de baixo, guitarra e bateria, o grupo busca fazer um trabalho autoral na cidade, tendo o jazz como referência. Conheça agora a banda Levemente Ácido. A gente se juntou por conta dos encontros que a gente já tinha na noite mesmo, entendeu? A gente se encontrava para tocar com outros artistas e como o som que a gente fazia e que a gente gostava de ouvir, tipo, meio que se combinava, a gente estava sempre tentando montar alguma coisa que vingasse, sabe? E com Levemente Ácido a gente tentou botar para fora mais a coisa da composição, tentar cercar num campo mais progressivo, juntar com o jazz, experimentar, variar a questão de timbragem também. E tudo isso colocando junto com a fórmula, com a forma de tocar da divisão do jazz, né? Que você toca o tema e depois você abre para os improvisos, aí finaliza e dá para todo mundo se comunicar bem. É um espaço limitado, na verdade, que você tem para a música instrumental, é assim, principalmente mundialmente. E imagina, né, em termos de uma cidade que não é litorânea, ainda mais difícil. Então, assim, a gente está, todo mundo aqui é freelancer, ou seja, toca com outras pessoas, está todo mundo sempre trabalhando. Mas nem sempre com o Levemente Ácido, né? Então, a agenda de cada um é bem dependente. Sempre tem, né, a intenção de gravar, de registrar, sempre é uma possibilidade que está em cogitação, né? Mas aí a gente está trabalhando em cima de um show completo, primeiro para depois ir para esse passo, ir para estúdio, entendeu? A gente está meio que na fase experimental de ver qual é a resposta do público e ver o que é que a gente coloca para fora enquanto músico, né? O que é que sai daqui. Durante os ensaios apareceu, eu acho que foi a nossa primeira composição em conjunto, né? A primeira música em conjunto, que é uma música que não tem nome ainda, coitada, mas já saiu mais umas duas já, nesses últimos ensaios também. A coisa está começando a criar a vida, digamos assim. Então, pessoal, quem quiser saber mais do trabalho da gente, nos seguir, vai lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Levemente Ácido.